Hoje eu quero que se producante A referência é barriga roncante Se eu tenho apoio eu me torno gigante Você sabe se ouvir o cante Com a nota arte no sol latejante O sol arde no longo brilhante Brilha a corrente de falso diamante Mas o suor é vermelho sangue Pelas lentes de Spike Lee 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 Minha mãe faz mais papa que meu baseado Porra quente que eles querem matar a minha pai Teutão da asa cobra criada mas foi dada essa cascavel Pipolar como o mando mundo Essa drip é alta e arranha o céu Sem maquiagem maquiavélico Tipo parque maquiavel Sou maníaco pelo níquel Debochado por ímpicos Sou perfeito Eu não sou perfeito e você não é tudo isso Sou perfeito Esse é meu defeito e você vai ter que lidar Ele te mente falando que tem Eu sei que não tem me diz como ele tem Ele te mente falando que tem Eu sei que não tem me diz como ele tem Ele te mente falando que tem Eu sei que não tem me diz como ele tem Ele te mente falando que tem Eu sei que não tem me diz como ele tem Hoje eu quero que esse pôr do cante A referência é barriga roncane Se eu tenho apoio me torna um gigante Você sabe se ouvir o cante Com a nota arte no sol latejante O sol ai de novo brilhante Brilha a corrente de falso diamante Mas o suor é vermelho sangue Pelas lentes de Spike Lee Nunca tive dom pra vítima Nunca fui um livro aberto Porra na alma e na crise grita Com o DDD 011 Meus problemas te alucinam Presente no ponto cego Crescendo e queremos justiça Com o resto eu sou desonesto Com doce na retina eu ter reto Eu sei que eu não presto Você finge que eu não mereço Mas também não sai de perto A pergunta é o que eu tenho Mas a resposta é o que eu quero Eles já sabem de mim E você mantém o segredo Deve ser obsessão por mim Hoje eu quero que se molde o cante A referência é barriga roncane Se eu tenho apoio me torna um gigante Você sabe se ouvir o cante Com a nota arte no sol latejante O sol ai de novo brilhante Brilha a corrente de falso diamante Mas o suor é vermelho sangue Pelas lentes de Spike Lee 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 Obrigado.